E aí meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do Yuzo Android, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal e coloque o like, lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários o Telegram do canal e a conta do canal, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 The Ugly Core Undead Unicorns Yeah, let's kill some of them Hey, it's the traitor Kill them Aw, s*** Game on Fuck Fuck Slice and dice That was fun And loud Do you think anybody heard us? Ha! Is that all they got? Lasers activated Well, s*** I think anybody heard us more than сек As far as super Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no e... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.